Pronto, tá aqui, senhor. Um abraço pra dona Maripatinha, viu? Entendeu? Não, olha aqui. Olha que maravilha, ó. Dois pares de butina, rapaz. Quanto será que tá, hein? Eu não trabalho aqui, mas vou perguntar. Amigo, quanto é que tá aí a butina, irmão? Quero saber quanto tá a novinha. A gasta não, a novinha. Aqui, tá 120, senhor. 120? Ué, a butina tá novinha. Não, mas tá muito caro. Mas se você levar a véia junto, eu faço por 50. Mas pra que eu vou levar a véia? Ué, é ótimo pra passear. A véia é muito boa de passear mesmo. Eu acho que o preço tá bom, hein? Tá, pichincha a minha, amor. Eu vou levar. Se ele não quer, eu quero. Tá, amor? Se ele vai levar, tá tudo certo. Aí ele paga, é o seguinte. Se eu me dar a nova, e a velha aí pra passear, ele leva. Ô, no! Tá aqui, ó. Agora, cadê a velha pra passear? Ah, tá vindo. Ô, mãe! Vem aqui que eu arrumei um moço pra levar mais a senhora pra passear. Eu quero ir no geológico, comer pipoca, eu quero andar de vó na janelinha aqui no meu jogo. Tem que falar, eu quero ir meio tudo das vistas. É ótimo pra passear, mãe. É ótimo.